Oi, gente! Hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo de recebidos. Não tem tanta coisa assim pra mostrar pra vocês, mas são algumas coisas bem legais que eu recebi e são recebidos mais atuais, porque o último vídeo foi um pouquinho mais antigo, né? Acho que o anterior que eu tinha colocado é de dezembro, mais ou menos. Esse aqui já é de janeiro. Um pouquinho atrasado ainda, mas tá valendo, né? Não, é de janeiro e fevereiro, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, dia aniversário, vocês sabem que eu faço aniversário, dezembro, dia 27 de dezembro, só que o presente já chegou em janeiro. E aí eu vim mostrar pra vocês. Eu testei muito, mas eu testei muito mesmo e hoje eu posso falar assim com toda prioridade do mundo o que eu achei sobre os produtos, porque eu testei muito. Bom, vou começar por três coisas que eu amei receber. E foi de presente da minha amiga Lisandra. Eu sempre falo dela nos vídeos recebidos, gente, porque ela me manda muito produto. Então não tem como não falar dela. Ela é assim, maravilhosa. Ela também é revendedora Mary Kay, tá bom? Se vocês quiserem, estiverem procurando alguma revendedora Mary Kay, alguma coisa assim, é só falar comigo que eu deixo contato dela aqui embaixo, tá bom? E ela é top, hein? Top, Mary Kay é uma beleza, bichinha. É melhor do que eu. Vamos lá, então. Ela me mandou, gente, três coisas que eu tava louca pra receber. Esses dois pincéis da Macrylan. Esse daqui, ele é mais pra pálpebra e esse aqui é pra esfumar o côncavo. Quem me assiste há muito tempo sabe que eu estava, assim, pobre de pincel, né? Eu tava numa pobreza de pincel. Eu ainda tô. Só que eu recebi esses dois, então eu só vou usando esses dois agora. Mas se dá uma pobreza mesmo. Feia. Aí, ela me mandou esses dois pincéis que são, assim, gente. Coisa maravilhosa. Esse aqui de esfumar, gente, de esfuma. Eu nunca usei um pincel tão bom quanto esse. Sério. E ela diz, ela já tinha me falado deles. Ele é da Macrylan, né? E tem um precinho muito acessível. Diz ela. Eu não sei quanto foi. Mas, assim, se vocês compraram, vocês vão ver a leveza. Não, eu vou até mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Preciso pegar uma sombra. Vou pegar aqui a sombra amarela. Vou pegar amarela mesmo pra vocês verem. Vou comprar com a minha blusa. Olha só. Vocês colocam aqui. Tá vendo? Tá bem pigmentado. Tá bem aparecendo. Então, você quer esfumar isso? Ó. Com levemente você vai fazendo. Levemente eu fiz. Olha só como me esfumou. É top. Top mesmo. Top da balada. Vocês precisam comprar. Vocês precisam comprar. Quando eu trago coisa pra vocês aqui, que eu provei, que eu gostei, vocês precisam comprar, gente. Porque eu não falo coisa ruim pra vocês comprar, não. Eu falo coisa boa. Esse outro aqui, que é mais de precisão, também é maravilhoso. Da Macrylan. Eu não sei o número deles, porque eles não têm aqui o número. Só tem dizendo o nome da marca. Mas se vocês entrarem nesse site que vendem esses tipos de pincel, vocês vão conseguir achar com certeza. Esse aqui também é Mara. Mara, gente. Mara. Aí ela me mandou esse outro pincel aqui, que é da Ariana. Que ele é mais pra fazer delineados. Ele, assim, a ponta dele é ótima pra fazer delineados. Só que aconteceu um problema. Um dia ele foi coladinho e bonitinho. Agora ele está assim. Eu não sei porquê. Eu fui mexer na minha gaveta e fui procurar ele. Porque, assim, eu sempre estou usando. E você sabe que eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, né, gente? Então, quando encontrei ele estava assim. Pois é. Infelizmente. Mas eu vou tentar colar ele, fazer alguma coisa, pra pontinha dele voltar. Se eu conseguir, vai ser mais um vídeo extraio pra vocês, tá bom? Vou tentar. Vou tentar. Se eu conseguir, eu falo pra vocês. Esses foram os pincéis que eu ganhei dela. Amiga, não tenho nem o que dizer. Só que, eu não tenho nem o que dizer pelos pincéis. Só que ela já não bastava, né? Dos pincéis. Ela teve que mandar mais. Gente, ela me mandou essa paleta maravilhosa. O nome dela é Catherine Hill. E eu nunca tinha testado. E ela falou pra mim. Ah, se testar aqui é muito bom, que eu não sei o quê. E a louca não me mandou de aniversário. O que eu faço com uma pessoa dessa, gente? O que eu faço com uma pessoa dessa? Me explica. Não sei. Não sei. Hoje. Ela vem nessa capinha aqui. Tipo, capinha de CD. Achei demais. Aí tem uma frente estileta do Catherine Hill. Professional. E... Olha isso! Olha isso! Gente! Para tudo! Olha essas cores! É porque tá sozinho o que eu tava usando. Olha essas cores, gente. Olha isso. Sério. Tem coisa mais bonita que isso? Não tem. Não tem, não. Garanto a vocês. Olha, que lindo. Gente, eu amei essas cores aqui. Tipo, começa mais básico. Aí tem umas cores mais nudes. Aí depois vai pra umas cores mais brilhantes. Aí mais cintilantes, né? Depois vai pra colorido. E depois vai pra mais escuro. Tipo, tudo que você necessita em uma palheta só. Sem contar que a pigmentação da bicha é maravilhosa. Eu vou pegar o pincel. Vou pegar a opaca. Vou pegar essa opaca aqui rosinha. Pra dar mais pra vocês verem. Não sei se vai dar pra ver pela câmera. Então, ó. Vou pegar aqui. Vou colocar aqui na minha mão. Olha a pigmentação disso. Olha a pigmentação disso. Agora eu vou pegar um aqui. Cintilante. Olha isso. Não, sério. Olha isso. Maravilhosa. E para finalizar. A minha tia, ela tinha viajado. E toda vez que ela viaja, eu peço pra ela trazer sempre o mesmo produto. Porque aqui no Brasil, eu não sei se tem. Provavelmente tem. Mas se tiver, o olho dá cara, né? E como ela foi pros Estados Unidos, eu falei pra ela. Ai, tia, por favor, traz pra mim. Mas o Dossman tá tão em alta que não faz tanta diferença daqui pra lá. Mas uma diferençazinha é sempre boa. Provedor de maquiagem da Neutrodina. Ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Nos outros vídeos que eu já fiz, de recebidos. Gente, acho que desde o começo, eu sempre usei esse produto aqui. E não deixo de usar. Ele é muito, muito bom. Muito bom mesmo. Ele, pra vocês verem, ele é bifásico. Tá vendo? Dá pra ver aqui o líquido. E aqui um pouquinho mais oleoso. Pra você usar antes, você tem que balançar bastante. Balança. Balança bastante. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Eu acho que eu nunca fiz isso de mostrar, não. Mas eu vou fazer aqui agora. Pra mostrar pra vocês como ele é muito bom. E se vocês puderem comprar, eu aconselho a comprar. Tá? Vou usar aqui, ó. Vocês viram que a palheta é maravilhosa, as sombras. Vocês vão ver que vai tirar tudinho. Olha. Olha isso, gente. Olha isso. Só numa passada. Saiu tudo. Ele é bastante oleoso. Então eu aconselho a usar só nas áreas dos olhos. E logo após, você lavar com seus sabonetes que você normalmente usa. Você usar o seu tônico, facial, enfim. Mas ele é muito, 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 muito bom. Muito bom. Se vocês puderem comprar, comprem. Vocês não vão se arrepender. Tem pouca coisa que eu recebi, mas são coisas maravilhosas. Deu pra fazer uma resenha um pouquinho mais legal pra vocês, né? Um pouquinho mais com conteúdo. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, por favor, curtir aqui embaixo. De se inscrever no canal, que é muito importante. De me seguir nas redes sociais, que estão aqui embaixo. Snapchat, Facebook, Instagram. Enfim. A nossa página do nosso canal. Fica super importante. E é isso. Um super beijo pra vocês e até a próxima.